Oi, oi, oi Nutelinhas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com filtro de voz, né, porque eu não quero mostrar minha voz. Então, essa aí sou eu, é a M, sou eu, a sua sou eu. Calma, essa aí sou eu. É, então, hoje eu vim falar de um negócio aqui do YouTube, que, gente, é, eu fico passando no meu canal, eu passei no meu canal e não tá mostrando todos os meus vídeos. Ele só tá mostrando até um vídeo. Então, gente, eu vou fazer, por causa que, assim, eu vou fazer uma playlist com todos os meus vídeos lá, porque não tá mostrando todos os meus vídeos, eu não tô conseguindo ver meus vídeos, não tô conseguindo ver quantas visualizações estão, os comentários, não tô conseguindo ver, porque não tá mostrando os meus vídeos. Então, gente, eu vou fazer uma playlist com todos os meus vídeos. Então, lá vai ter todos os meus vídeos e vai dar pra vocês assistirem, porque não está mostrando todos os meus vídeos. Então, gente, eu estou aqui pra falar sobre só isso mesmo, por causa que, só pra avisar vocês, que, tipo, não tá aparecendo. Não sei se com vocês também tá acontecendo isso, por causa que eu já confiei no celular da minha mãe e não está aparecendo nos meus vídeos, nem no celular, tipo, da minha avó, de ninguém. Então, gente, eu só vim falar pra vocês, porque eu conferi e eu não vi meus vídeos. Eu vim falar pra vocês por causa que, tipo, meu, não aparecem todos os meus vídeos, então, é isso que eu queria falar. E, gente, o segundo episódio da série, é um amor confuso, eu ainda estou fazendo, porque dá muito trabalho. Só o primeiro episódio tem seis minutos, mas deu muito trabalho. E, gente, muito obrigada por assistir. Que, gente, quando eu vi o Sendo Grosso com a M 24 horas, meu, eu fiquei muito feliz, porque tá com muita visualização. E a gente já tá com 50 inscritos, e eu tô muito feliz. Se a gente chegar a 80, eu faço um especial. Tchau, Tchau, Zalinha. Obrigado.